Oi galera, aqui eu tô na conta da minha irmã Ela percebeu aqui, ela tá com esse valor pra fazer um pagamento do cartão de crédito dela Mas aí ela foi fazer uma transferência pra minha mãe e percebeu um erro No celular, né? Na Nubank Tão querendo hackear a conta dela Presta só, o que ela vai fazer? Eu pedi pra ela transferir um real pra minha mãe, olha o que que acontece Novo golpe aí, viu? Que vocês tem que ficar atento Apareceu o nome da minha mãe aí, ó, tudo legalzinho, ó Raimundo é de lesa, beleza, ela vai confirmar Agora o que que acontece? O celular vai começar a tremer, ela vai confirmar, ó, continuar Apareceu aqui, ó, Raimundo, né? Beleza, ela vai transferir, né? Vai pedir a hora da senha Mas aí o celular vai começar a tremer aqui, vocês prestem atenção nesse detalhe ali Onde ela tá apontando o dedo aí, ó Tá demorando demais, vai começar a operação, tremendo aí, ó, o celular dela, ó Tremendo, ó, tá vendo? Quando tivesse alguém mexendo no celular dela em outro canto, ó Puf, pediu a senha Ela não vai digitar a senha, ela vai voltar Quando aparecer, ó, Wesley de Sales Gonçalves E o valor, ó, 636 reais e 95 centavos E ela percebeu antes de fazer essa operação Ela voltou, vai voltar tudo, ó O dinheiro dela tá lá na conta, graças a Deus Ela não caiu no golpe, né? Ela foi esperta Mas fica a dica aí pra vocês Tá havendo golpe Tão hackeando Tão achando, assim, uma forma de Tirar o dinheiro de quem tá trabalhando, né? Vagabundo, ele tem Ele tem tempo pra pensar e fazer o que quiser A gente trabalha só pra correr atrás do nosso dinheiro Mas tá aí, ó Outra forma Fica aí pra galera, viu?